Mano, eu acho que tem um negócio da polícia bem ali, né? Moeda, moeda, moeda! Meu irmão falou que aqui na sua casa só tem capacete, mano, em todo canto. Aí eu falei, por que será, né? É que eu ando de... Botinete. Vocês acharam que era só aquilo também, mano? Olha pra lá aquele céu. Eu não tinha visto isso ainda não, mano. A gente só tinha olhado pra aquele lado, velho. Olha isso, mano. Meu Deus, que céu maravilhoso. Eu queria contar pra vocês o que acabou de acontecer, tipo, agora. Literalmente agora. Eu tava parado ali no sinal, agora são meia-noite e quarenta, eu tô voltando pra casa. E aqui nos Estados Unidos, se você não sabe, quando o sinal tá vermelho, a gente pode virar à direita. Tipo, a gente não precisa esperar o sinal abrir pra virar à direita, tá ligado? A gente pode virar à direita mesmo com o sinal vermelho. E aí eu virei à direita, os dois policiais passaram, eu virei à direita e fui atrás deles. E aí do nada, do nada, um Mustang passou do nosso lado, tipo, a mil por hora, assim, o dobro de velocidade e aí eu só vi a sirene acender e os dois policiais indo atrás do cara. E aí eu tive que entrar e aí eu não consegui pegar a cena pra vocês. Mas pelo menos eu tô contando. Chegamos na parte do vídeo que vocês mais queriam assistir e que provavelmente vocês abriram o vídeo justamente pra isso, né? Pra poder ver o tour na minha nova casa. Eu tava muito ansioso pra poder gravar esse vídeo. Só que no título eu coloquei mansão. Mas não, né? Não é mansão não, é casa mesmo. É essa daqui. Na verdade aqui nos Estados Unidos tem muito esse estilo de casa, que é townhouse. Então é uma casa colada na outra. Então cada portão desse é uma casa. Cara, imagina se isso aqui tudo fosse meu. Mas não é. Só isso aqui é o meu, tá? Ó, ali é meu quarto. Entrando aqui pela porta, eu quero mostrar pra vocês essa fechadura. Ela não abre com chave. Olha só, a gente abre aqui o aplicativo. Eu sei que vai dar um pouquinho de eco, porque a entrada é meio que fechada. Mas a gente abre o aplicativo e na verdade a porta tá aberta, dá pra vocês verem. Eu só passo o dedo aqui e ela fecha. E aí pra abrir, eu só preciso estar com o aplicativo aqui perto. Passo o dedo, ela identifica e abre. Mas também tem uma outra coisa legal. Se eu comprar a versão premium, se eu comprar a versão, né, paga desse aplicativo, eu consigo abrir a minha porta de qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, eu tô viajando, eu tô no Brasil e eu preciso que o meu amigo venha aqui em casa pra poder pegar alguma coisa minha. É só eu abrir o aplicativo e abrir a porta. Tipo, eu não preciso de uma chave, tá ligado? Isso é muito bom. E uma outra coisa muito boa é que o meu amigo, ele também pode ter um login e eu posso colocar um horário restrito pra ele poder entrar na minha casa. Ou seja, de nove da manhã até meio dia, ele é bem-vindo na minha casa. Ele entra, ele tem acesso, a chave dele, a chave que tá na sala dele vai funcionar. Depois de meio dia, né, ele não vai mais poder entrar. Muito bom. Vamos abrir de novo. Ah não, já tá aberto. Essa daqui é a entrada de casa e basicamente o primeiro andar inteiro. Essa daqui é a mesa onde a gente come, a mesa que a gente senta em família pra comer. Só que nesses últimos dias de mudança, a gente quase não sentou aqui ainda. A gente tá sentando nessas cadeiras que a gente não tinha na outra casa. A gente tem uma bancada americana aqui e a gente pode... É uma ilha, né? A gente pode ficar dando voltas. O que eu não podia fazer na casa antiga. Então basicamente essa daqui é a cozinha, a nossa cozinha. Onde a gente come, a gente cozinha, onde a gente faz as coisas de cozinha. Eu acho que vocês já sabem, né, o que você faz na cozinha. Essa é a mesa... E essa daqui é a nossa sala de estar. A nossa sala onde a gente assiste TV. Eu, no caso, não assisto TV. Eu tenho coisa mais importante pra fazer. Sentado aqui, assistindo TV. E falando nisso, me recomendem umas séries no Netflix. Mais umas séries boas, tá bom? Me recomende séries boas no Netflix. No momento, eu tô assistindo Outer Banks. Tá legal. Eu tô curtindo. Tá muito bom. Tá muito bom, de verdade. Mas eu preciso de mais recomendação. Esse móvel é o mesmo da casa antiga. Na verdade, todos os móveis são o mesmo da casa antiga. A gente trouxe todos os móveis. Aquela mesa também. E cara, olha esse espaço. Aqui a gente tem um outro espaçozinho. Que é, sei lá pra quê. Pra você sentar, ler alguma coisa. Tem um violão aqui que você pode tocar também. A gente não definiu muito bem esse espaço não. Mas é isso. E essa daqui é uma das melhores partes, favoritas, que eu tenho na parte de baixo. No primeiro andar. Essa é pra mim a melhor parte. Que é aqui fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Mano, a gente fez uma partezinha aqui fora. Eu achei isso aqui muito irado, juro. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo e mostrar pra vocês quando a gente tava montando essas luzes que tão aqui. Nossa, hein, pai. Essa árvore quebrou o galho, hein? Jingle bell, jingle bell, jingle order. Dá se traçar na parada já. E a gente também tem uma tocha aqui fora, desse lado. E aqui do outro lado. Só que eu não sei por qual motivo. Essa tocha não quer acender. Calma, calma, calma. Meu Deus, não tá saindo fogo? Agora saiu. É, não tá saindo não. Ontem teve um tornado aqui na cidade. E ela falou, hoje eu não acendo. Lorena, você vai gravar o vídeo? Não vou acender. É literalmente isso. Eu juro. Tentei de todas as formas. Já coloquei tudo, mano. Queirozen. Já toquei fogo. Fiz tudo. Não acendeu. E aqui é o nosso resto do primeiro andar. Tem um lugar aqui pra guardar coisa. E tem o famoso quarto do Harry Potter. Aqui debaixo da escada a gente tem um outro banheiro pra poder usar. Aqui é a nossa garagem. Deixa eu acender a luz. Ela tá um pouquinho bagunçada, né? Porque é a garagem. A garagem aqui nos Estados Unidos, ela é feita pra bagunça. Eu não sei por que que o meu carro tá aqui dentro. Porque a garagem aqui nos Estados Unidos, ela não é usada pra colocar carro. Olha lá. Tá vendo? O carro fica do lado de fora. E a garagem, ela é usada só pra meter tralha aqui dentro. Mas até que tá organizada, né? Pra primeira semana. Agora vamos pro segundo andar pra mostrar pra vocês. Aqui é basicamente assim. Aqui fica a lavadeira. Aqui fica as toalhas. Ó. Deixa eu mostrar. Pra secar. E pra lavar a roupa. Pra esse lado vai ficar a parte misteriosa ainda. Esse é o meu quarto. E esse é o quarto do meu irmão. A gente decidiu fazer algo totalmente diferente, né? Do que era da casa antiga. E tanto meu irmão quanto eu. Então eu não quero mostrar pra vocês no vlog ainda. Mas se você me seguir lá no Instagram. LorenzoFranco10 Você vai começar a ver as coisas que vão estar sendo construídas no nosso quarto. Tá bom? Nos stories, no feed. Porque eu não posso mostrar ainda. A gente tá fazendo uma parada diferente. Cada um fazendo de um jeito. E aí depois eu quero mostrar pra vocês os dois prontos. Então, vai com calma. Aqui fica o nosso banheiro. A gente tem um banheiro aqui pra mim e pro meu irmão. Oi. E pra esse lado tem dois quartos. Esse é o quarto dos meus pais. Esse é onde eu estou dormindo no momento. Mas vai vir gente morar aqui. E eu não posso dar muito spoiler sobre isso. Futuramente vocês vão ver também. Tá bom? Vai ter gente dormindo nessa cama. Eu não... Ah, eu não posso ficar soltando spoiler. Aqui também tem um outro banheiro. E aqui é o quarto dos meus pais, ó. Tem uma cama de casal. O quarto dos meus pais. Aqui tem um closet deles. E o banheiro. Mano, o banheiro ele é bizarro. Olha isso aqui. Olha isso aqui, na moral. Tem um chuveiro. Tem uma banheira. E tem um quartinho pra... Você sabe pra quê. Você entra aqui no quartinho. E você tem a sua privacidade. Meu Deus, mano. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu tô perdido nessa casa. E esses daqui são basicamente os membros da casa. Meu irmão, meu pai, minha mãe. E esse aqui é o nosso hóspede de quase todos os santos de dia. Oi, Letícia. Tudo bom? Como que você tá? Vamos sair hoje? Deixa o like nesse vídeo. Compartilha. Manda pros seus amigos. Tô brincando. Olha só. Um salve pro Kelvin Lucas, que faz parte do canal, que se tornou membro. Salve, mano. Tamo junto. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Pedro, o que você vai fazer hoje? Me nadar. É o que você faz todo dia. Pelo visto aqui também é o melhor lugar do Lorde. Olha só. Vamos ver. Ele vai ficar em três, dois... Não, ele não gosta de fazer a frente da câmera. Desculpa, gente. Ele é tímido. Vamos ver.